Fala aí galera, beleza? L. Fernando Gameplay mais gameplay? Ah caraca, peraí. L. Fernando Gameplay mais gameplay, trazendo pra vocês hoje, BF1 no canal galera. Mano, tá osso aqui véi. É modo investida, pra vocês. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. E é isso. Vixi, mas tá tomando tinta aqui, ó. Vamos sair correndo. Conseguimos recuperar. Não sei o que tá acontecendo. Peguei um, primeiro. Objetivo armado. Ali, ó. Mais um. Ah, tomei um na orelha aqui também. Um tiro de tanque. Caraca, mano. Tá quase acabando, é isso? Essa partida? Vamos lá, vamos lá. Mas é Brasil. Não existe nunca. Nunca. Ai, caralho. Da puta. Acertei o tanque, véi. Aqui, ó. Fiz a limpa. Deixa o like favorito aí, pra fortalecer. Modo investida. Nós só tá de médico aqui mesmo. Mas vai salvar o mano aqui, ó. Que é o nosso parceiro. Levaram ele pra nós. Ali, ó. Levaram ele pra nós também. Não deixa aí de compartilhar nas redes sociais. Tá muito louco aqui, mano. Celo, cachoeira. Achei que tava acabando. Vamos lá, vamos... Descer aqui, ó. Não se esqueça aí, galera. Se inscrever no canal, se for novo. Ave. Sem chance. A gente levou quatro, mano. Tá quase no final da partida, é isso? Fazia tempo que eu não jogava esse modo, hein, mano. Eu gostava de jogar bastante no... BF3, mano. Puta, o BF3... Bem que podia vir pra... Pra essa geração aqui, né, mano. Tu é novo, hein, pai. Cê é louco, cachoeira. Ali, ó. É meu. Vai granado, tô neles. Tem o cara ali, velho. Ah, que isso. Artilharia. Ativa o sininho aí, pra não perder os vídeos e as lives no canal. Vou tá trazendo pra vocês. A gente tá perdendo, né. Tem que lá ativar o objetivo. É uma delícia, mano. Jogar... É... Investida, velho. Olha lá, ó. Ali, ó. Tá zoado. Não vai dar. Ah, vamos pegar ele. Pegar ele pra ver se a gente consegue enruchar. Não, 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 não. Você... Ah, né. Pia da puta. Só arrombado. Porra, mano. Peguei, não peguei. Mais um aqui pra nós. Põe na nossa conta aí. Joga no outro lá. Aí, ó. Essa bosta aí. Ah, porra. O cara tá violento. Salva. É isso aí. E aí? Vamos enruchar ou não vamos? Não dá, não, mano. Granotou nele, esse. O cara pegou meu kit sentinela, velho. É isso aí. Faz parte. Arnamos o objetivo alto. Olha. Ninguém vai levar ele pra mim. E aqui demora, hein. Eu acho, hein. Ó, vamos pegar aqui, ó. O... O... ITZ. 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 Ai, cara, aí. Vamos armar, vamos armar, 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 armar. Boa. Boa, moleque. Uhul. Ali, ó. Kit médico pra vocês. Não vai granada. Cuidado. Peguei, caralho. Mas rush. Ah, mano. Você é louco. Isso aqui não dá, não. Isso aqui não dá, não. Tem aqui, esses caras aqui. Não vou pegar nada, não. Minha varredura aqui tá rushando, mano. Você é louco. Vou pegar aqui, ó. Munição. Beleza. Pegamos um. Ai, caralho. Boa. Ah, eu sabia. Tinha um cara gritando. Falei, vai pegar nós aqui, velho. Mas tá bom. A gente tá matando bastante. Por tá entrando no meio da partida. É muito bom, mano. Esses modos, cara. De acionar os Bregenite aqui. Que é o telégrafo, né. O cara não tá vendo, não, que tá no coisa, mano. Você é louco. Ah, filha da puta. Ah, filha da puta. Ah, não, não, não. Peguei minha arma. Pega minha arma de volta. Ah, caralho. Fudeu. Aí, ó. Mata todo mundo. Deixa eu ver. 13 barra 5, mano. Tá foda aqui, hein. Show. E eu troquei de arma ali, mano, na hora que eu fui acionar o telégrafo. Cara, vamos, 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 vamos segurar. Ai, 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 ai. Não, não, não morre, não, não morre, não. Aqui. Quinte médico. Pera aí. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí. Agora eu vou. Ali, ó. Aí, a gente estourou aqui, ó. Boa. Tem que atacar com os objetivos. Vixe, não vai acabar tão cedo, mano. Beleza. Que delícia. Ó, um noob. É um camper noob. Ai, vacilei, galera. Gente, já é o terceiro melhor já, mano, do time. Terceiro não. É um quarto, né, Fernando? Tá, mas tá da hora, véi. Vamos tentar chegar lá. Que era bom um ametran aqui, hein. Passando aqui os objetivos. Andardo, vamos nessa! Tem alguma coisa por aqui, ó. Quem me viu, trouxa? Boa. Ai, caralho. Ô, máscara safada. Vem, 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 vem. Me ajuda aí, alguém. Ô, cadê os caras, véi? Vou acionar. Vamos ganhar. Ai. Boa. Ali, ó. Pega sangue. Ah, eu parei de atirar, mano. Eu vou pegar a Federov. Ah, não, vamos com essa. Quando o time tá ganhando, nunca se mexe. Fala aí. Olha lá, já desativaram de novo. O inimigo desarmou o Objetivo Bravo. Posso dar o chefe no defender? Não vai, Granada! Atenção! Joga o Granuto nele. Funcionou. Vim enregaçando. Olha lá, tomo em tinta. É Sniper? 16 barra 8. Nossa, 28. Os caras já estão um tempo já jogando, né? O inimigo desarmou o Objetivo Bravo. Vamos armar de novo. Não dá, ele tá com o kit sentinela. Olha lá, a armadura dele. Eu tinha jogado a granada lá. Ó, vamos fazer assim, ó. Vamos roxar. Roxar de metranca. Não vai dar, peraí. Agora vai. De perto dá. Agora nós vai. Não dá, mano. Só se explodir ele, né? Só se for assim. Ah, otário do caralho. Peguei o sentinela, mano. Cadê o sentinela agora? Vai, aperta o bagulho aí. Aê, boa. Vamos lá, vamos lá. Assim não é vai. Peraí. Vamos, 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 concentrado. Ah, otário. Peraí, galera. Tá foda. Quero munição, mano. Cadê os caras? E eu dei uma dosada no... Ó, a gente venceu aqui, né? Tem gente aqui, velho. Ó. Aí. Boa. Marcando o R1 aqui. 20 barra 11. A gente fez... Serviço completo. Olha lá, ó. Sniper ali, ó. Tô vindo por aqui que eu tô ligado. Olha lá, ó. Ui. Cadê os caras? Ó, galera. Tô comentando um pouco mesmo. Por conta do... Aqui, ó. Caraca, velho. Ah, eu peguei munição. Beleza. Boa. Vamos, vamos, vamos conseguir aqui, ó. Ai. Vamos, 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 vamos. Agora a gente vai. Tudo ou nada. Quase, quase levei ele, mano. 22 barra 11. Investida louca, velho. Vou fazer mó cara que eu não jogava isso. Mano, que delícia, velho. Os caras aqui arrega, hein. Volto por aqui, ó. Boa. Falta só a alfa. Não dá. Não dá a volta. Chega lá no alfa. Falar que aqui acaba. Galera, deixa recorde de like aí pra gente... Pra ajudar na navegação do vídeo do canal. É muito importante, mano. Ficou louco, ó. Hã? Agora a gente vai por aqui, ó. Vou chegar lá, mano. Tô olhando tudo pros lados aqui. Show, 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 show. Chegando. Chegando onde eu quero. Caralho, cadê o bagulho? Aqui embaixo? É. Ah, que delícia. Fazendo a limpa. Olha, eu ia levar ele, hein. É que eu tava morrendo, senão ele ia comigo. Isso, mata ele. Que delícia, hein. Será que foi um tubo que matou ele? Hum. Tá longe. Olha. Delícia no coco. Não, 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 não. Joguei errado. Ai. Aqui, ó. Passou aqui embaixo. Double kill, caralho. Nossa, não matei, ó. Que isso. Que isso. Tá por baixo. Tá no subterrâneo lá o telégrafo, mano. Por isso tá difícil de chegar. Explode, filha da puta. Caralho. Nossa, a gente destruiu um veículo ainda, mano. É aqui, ó. Mas vai acabar agora esse gameplay. A bagaça. Aqui, ó. Ah, filha da égua. Vamos segurar, vamos segurar. Olha aí, salvou. Aqui, ó. Não deu, mano. Ó, apertei R1. Ajuda a eliminação. 28 barra 15. Armamos o objetivo alfa. Vamos pra lá, vamos pra lá. Vai, vai. Não morre não, não morre não, não morre não. Boa. Médico, vem ali. Cuidado, lá vai granada. O inimigo desarmou o que te malva. Ui. Olha, foi outro que me matou. Galera, eu acho que... Ó, eu ajudei muito nessa partida, viu? Não é por nada não. Se não entrasse, acho que os caras iam tomar um couro aqui, hein? Ajudei muito, mano. Aqui tem muito... Aqui é essa... Essa linha aqui é muito aberta, ó. Aí, ó. Ó, 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 ó. Ó. Corre, caralho. Você é louco? Não dá pra ficar aí não, velho. Esse cara não vai pra cima, não, velho. Essa granada é pra eles! Jogando granada! É aqui, ó. A gente tá pegando lá embaixo. Ai. Peraí, peraí. Da hora. Sem chance. Falta só um telégrafo. Os caras não conseguem ir pra cima, mano. Por aqui, ó. Caralho! Ai! Peguei. Peguei sangue. Ô, raiva, viu? Os caras ficam com medo de morrer, mano. Tem que ir pra cima, velho. Aí, perdemos. E é isso aí, galera. Se não fosse, ó, usar regão aí, a gente tinha entrado e matado todo mundo lá, ó. Valeu forte. Abraço, fui. A gente ficou bem demais, mano. Vinte e nove barra dezoito era pra ficar melhor. Ficamos entre os três melhores ainda, ó. Beleia? De pontuação. Fui! Obrigado. Valeu!